De coração eu agradeço a imprensa, os radialistas, a todos que compõem a imprensa. Charlene, que está aqui, o Gelli, a Havanha, a nossa ex-prefeita, Toinha, que sabe do meu carinho, do meu respeito que eu tenho pela senhora. Eu estava comentando que quando eu sobrevoei aqui, eu me venho assim uma retrospectiva da história. E é muito difícil para essas pessoas, os que estão desabrigados, viver e continuando. E aí, meu povo, eu quero dizer para vocês, a gente com Deus, vocês estão observando que eu estou falando muito no nome de Deus, né, principalmente. E tenho dito que a gente tem que mudar as nossas concepções. Com Deus no coração, tudo a gente vai vencer na vida. Não existe nada impossível. Tudo que for para o bem, o próximo, de bom, nós vamos vencer. Então, eu quero reafirmar a todos que estão nos ouvindo que nós vamos sair mais forte dessa. E quando eu digo mais forte, eu não estou preocupado em saber se é mais forte politicamente ou não. Eu quero saber se você que está me ouvindo vai estar melhor, se você vai estar bem. E é isso que importa para mim. Eu não estou no governo por estar no governo. Eu estou para tentar melhorar a vida das pessoas. Então, a gente vai conseguir vencer. Nós vamos sair dessa. Não achem que nós vamos demorar muito tempo porque nós não vamos. Porque nós só temos que ter uma coisa. É união, dar as mãos e cada um fazer o que tem que fazer. Não ficar esperando que possa um prejudicar o outro. E saibam, como eu já disse, o que importa é que a quantidade do meu compromisso com o Senna, porque ele não vai dizer números aqui. Se a quantidade está quase um pouco, eu vou dar o que for necessário. Eu não já disse. E vou dar. Só que eu preciso cumprir trâmite, saber com quem está pronto para entregar o que for necessário. Você sabe que nós estamos isolados daqui para Cruzeiro do Sul. O secretário nacional da Defesa Civil se encontra, o Acre, já pegou todo o relatório, já reconheceu o decreto emergencial. E agora, a partir de segunda-feira, o Quebec, Serra, Juliette, o QSJ, que é a onça e o peixe, deverá começar a cair na conta de algumas prefeituras e do Estado para que a gente possa ampliar. O que for necessário, eu queria contar com o apoio da imprensa. que além de fiscalizar, a cobrar do poder público. Vocês estão certos. Pode cobrar, eu não quero que ninguém venha aqui e passe a mão na minha cabeça, não. Pode cobrar, colocar o nosso pessoal que está aqui nas repartições para trabalhar, vem de pé, que estão fazendo. Eu só estou falando isso, porque não é que eu esteja dando caralho. Não é isso. É porque eu preciso que as pessoas ajudem, porque só sobra para mim. E está certo. Para que a gente possa fazer. Eu falei aqui do seu nome, pelo empenho lá da Assembleia, todo o trabalho que vocês têm feito naquela casa lá, em prol dos municípios do Estado do Acre. E o que me chamou a atenção foi os famosos nacionais, todos se manifestando, querendo ajudar o Estado, fazendo campanha. E agradecer ao Tribunal de Justiça, que está ajudando com o Ministério Público. Olha, essas parceiras são tão boas que até na hora de você receber as doações, as instituições e os poderes, é bom estar junto, porque além de fiscalizar, vai nos ajudar que chegue mais rápido para o povo. Eu só tenho que agradecer. É disso que nós precisamos, é de união. Obrigado a todos. Que Deus nos proteja, nos abençoe e vamos que vamos. Com fé.